Estas casas foram construídas pelos próprios moradores. Eles se organizaram em uma cooperativa e conseguiram financiamento de uma entidade da Alemanha. Antes, a situação era precária. As moradias eram de paixote de madeira, sem esgoto, sem iluminação. Só tinha água, que é água encanada, porque era um gato. Essas moradias eram 16 famílias que moravam aqui nessa terra. A situação era que era péssima, eram os barracos. Só tinha casa quando tinha sol. Se chovesse, tinha que correr, botar plástico por cima das crianças, porque chovia tudo dentro de casa. Era um lamaçal fora do comum. Rato, minha filha, não tinha onde ter mais rato. Dentro de casa mesmo tinha rato. Banheiro, era um banheiro para todas as famílias. Era péssimo, era horrível mesmo. A mudança de uma moradia que tinha 4 metros quadrados para uma casa de 42 metros quadrados trouxe uma nova perspectiva para os 140 moradores da vila, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eles pagaram prestações de 34 reais por mês durante oito anos. Este dinheiro foi investido num fundo administrado pela própria cooperativa. A contrapartida do projeto não é você mandar o dinheiro de volta. É que esse dinheiro continue no Brasil, para que esse dinheiro possa atender outras famílias. Agora a gente pode dizer que é uma casa limpa, porque é uma casa com um barracos. Com um banheiro só para todo mundo, pensa bem a sujeira que era. Agora não, agora cada um tem sua casa, faz sua limpeza, faz sua faxina, tem seu banho limpo. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 7 milhões de pessoas que vivem em casas improvisadas. Uma campanha pela moradia digna está recolhendo assinaturas em todo o país para aprovação de uma proposta de emenda constitucional, que prevê recursos permanentes para a habitação. A proposta é que o governo federal entre com 2% do seu orçamento, os estados com 1% e os municípios com 1%. Se a gente conseguir uma parceria, seria interessante. No nosso caso aqui, a gente tentou, mas não conseguimos. Foi mais fácil a gente conseguir através de uma entidade lá de fora do que do próprio nosso país. Nós esperamos que a campanha vigore, que ela saia do papel, que a gente está farto também de muita promessa. É que vai ficar lá cravado na Constituição brasileira, assim como está para a educação e a saúde, que vai ter recurso todo ano. Então, deixa de ser uma política de governo, passa a ser uma política de Estado. Todos têm direito, é uma moradia digna, né? E a pessoa saber, é até daquilo com amor e com carinho, porque é muito sacrifício para a gente conquistar uma coisa assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.